Eu começo a minha história contando meu tio e seu filho, né, cara? Meu pai é o seu Paulo e a dona Maria, né? Ninguém de nome estrangeiro, ninguém de renome aí, entendeu? Meu pai é pedreiro, né? Criou quatro filhos aí trabalhando na construção civil e minha mãe foi empregada doméstica. A realidade aí de grande parte dos brasileiros, né? Ou seja, eu começo essa história já dizendo que eu vim, né? Vim de uma origem simples, uma origem humilde, tendo estudado na rede pública de ensino, né? Então eu conheço de perto, já digo assim, né, cara? Eu sei exatamente como é você estudar num colégio público e com todas as dificuldades, eu venho com todos os déficits de ensino e tudo mais, né? A minha família com problemas também de estrutura, né, cara? Com grande parte das famílias também, né? Então foi isso, cara. Então essa é a minha história, assim, a minha origem, né? Vim da rede pública de ensino. Vim da rede pública de ensino.